Está na hora de dar um passo à frente na sua experiência móvel. Conheça o eSIM, a evolução do seu chip de celular, mais praticidade no dia a dia. Com o eSIM, a transição é 100% digital. Você não precisa mais se preocupar com a troca física de chips. Ative um novo plano em minutos, direto do seu dispositivo. Imagine ter várias linhas em um único dispositivo. Com o eSIM, trocar de plano é fácil, ideal para quem viaja. Liberdade total com um simples toque. Segurança e rastreabilidade. O eSIM vem integrado à placa-mãe do aparelho, garantindo rastreabilidade em caso de perda ou roubo. Sua linha fica registrado diretamente no celular, tornando mais fácil o bloqueio remoto e dificultando fraudes e clonagens. Troque para o eSIM e descubra um mundo de possibilidades. Inovação na palma da sua mão. Modernize sua conexão e viva a liberdade de estar sempre conectado.